Ah, entendi! Ele tem muito dinheiro, não é? Ele não tem nada. O irmão dele está para ser morto numa prisão da Flórida. E vamos tirá-lo de lá. Bom, guri, parece que contratou o esquadrão classe A. Novo recorre de um litoral ao outro em 38 horas. A cidade é meio pequena. Vocês estão presos. Vocês vão todos para o cilindró. Obrigado. Senhor Pepper, hoje não tenho tempo para o senhor. Doutor Pepper, eu gostaria de sugerir a implementação do que chamamos reabilitação da sensibilidade. Tudo isso está no meu livro. Eu quero sapos de lixo! Eu quero sapos de lixo! Tchau! O que querem fazer com eles? Só pedimos é que você nunca diga uma palavra a nosso respeito. Somos perseguidos também. Um tal Coronel Lynch está atrás de nós. E não gostamos de deixar pistas. Eu prometo. Obrigado, B.A. Eu fico devendo. O que você quiser. Até mais, parceiro. Obrigado. Por nada. Obrigado. Thanks, Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.